Boa noite a todas e todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao deputado federal David Miranda em memória. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Glenn Greenwald, esposo do homenageado. Convido para estar conosco a excelentíssima senhora Eliane Miranda, mãe do nosso homenageado. Obrigado. Convido para estar conosco o nosso querido Marcelo Henrique Greenwald, filho do homenageado. Convido para estar conosco o João Vitor Greenwald, filho do homenageado. Convido para estar conosco o querido Jonatas Greenwald, filho do homenageado. Convido para estar conosco e a recebendo com muito carinho e admiração a excelentíssima senhora Mônica Benício, vereadora do PSOL. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Convido para estar conosco o quê por dia. E o sol da liberdade e raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, cana, cana, sal e sal Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança, a terra desce Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sonho, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tentado eternamente, mês esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonho e nos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, cana, 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 sal e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, ostentas estrelado Bendigo, verde e ouro desta flâmula Vaz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de adora, a própria morte Terá adorada Entre outras mil, és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Senhoras e senhores, amigos, familiares De David Miranda É com grande honra que hoje estamos aqui Para homenagear o saudoso deputado federal David Miranda com a prestigiosa medalha Tiradente pós-mortem David Miranda foi um verdadeiro defensor Da justiça social, dos direitos humanos E da diversidade, dedicando sua vida Em prol do povo brasileiro Como parlamentar, David Miranda foi incansável Na luta por um país mais justo e igualitário Defendendo os mais vulneráveis E levantando sua voz contra as injustiças Sua coragem e determinação Inspiraram não apenas seus colegas Mas todo um país a seguir em busca De um futuro melhor para todos e todas Mas é preciso lembrar ainda Que quando tudo começou Nascido no Rio de Janeiro em 1985 E criado na favela do Jacarezinho O deputado federal David Miranda Torna-se órfão aos 5 anos de idade Quando prematuramente perde sua mãe Solo para o câncer Logo, sua tia, mãe de 5 filhos E empregada doméstica É quem o acorre Mesmo diante das dificuldades impostas A grande parte de uma população Privada de direitos básicos Condenado a condições carentes de sobrevivência David é obrigado a abandonar Sua vida escolar aos 13 anos Para ajudar no sustento da família Forjado em meio a este cenário adverso David fortalece ao longo da juventude Seu autêntico espírito público De mobilização e engajamento Na promoção dos direitos humanos E cidadania para todos e todas No ano de 2013 Período de grande efervescência Políticas nas ruas do país Este jovem Pobre periférico do Rio de Janeiro Destaca-se pela sua contundente participação No ano seguinte David desempenha papel central Na reportagem vencedora do prêmio Pulitzer Que revela ao mundo métodos ocultos De espionagem e cibervigilância Praticados por autoridades estadunidenses Sua chocante detenção Pelo governo britânico em Londres Em 2013 Quando voltava ao Brasil De viagem para a Alemanha a trabalho Em colaboração com a diretora Ganhadora do Oscar Laura Poitras Na reportagem do Snowden Girou manchetes internacionais Ruptura da diplomática Entre o Brasil e o Reino Unido E em última análise Uma ação judicial bem sucedida Contra o governo britânico Que resultou em uma ordem judicial Proibindo o uso da lei de detenção Contra aqueles que trabalham Em atividades jornalísticas Em 2016 Evitando a política Porém escolhido por ela David concorre à Câmara dos Vereadores Do Rio de Janeiro pelo PSOL E se torna a primeira pessoa Assumidamente LGBT Eleita para o cargo na Casa Dois anos depois Consolida-se como importante Quadro político Ao se tornar deputado federal Filiando-se posteriormente ao PDT No Congresso Nacional David se dedicou a construir Coalizões transideológicas Que superariam a polarização Paralizante das casas legislativas E enfim Melhorariam a vida da população pobre Demonstrando grande capacidade política Colaborou na elaboração de garantias Para a promoção da saúde mental Dos agentes de segurança pública E mobilizou congressistas De todo o aspecto ideológico Para materializar em lei Sua atuação legislativa Sempre foi pautada Na luta pela ampliação E aperfeiçoamento De abrigos para jovens desamparados Incluindo jovens LGBT Na geração de oportunidades Educacionais para jovens da cidade E no aprofundamento Das políticas de saúde E transportes para cidades Do estado do Rio de Janeiro Foi inclusive reconhecido Pelo município de Porciúncula Que lhe rendeu uma homenagem Pelo seu determinante desempenho Na obtenção de fundos Destinados à instalação De uma UTI E melhorias do transporte público Além de ser político Partidário ou ideológico David Miranda era humanitário Em 2016 Foi cofundador Da Hope Shelter Localizada em Malicá No estado do Rio de Janeiro Que emprega e apoia pessoas Em situação de rua Contratada para cuidarem e auxiliarem Aos espaços para adoção De cães e gatos abandonados Em 2021 David Miranda anunciou A realização do Sonho de Sua Vida Um centro comunitário No Jacarezinho Comunidade que o criou Chamado de Cria Para entre outras ações A instituição já oferece Aulas gratuitas de inglês Para os jovens da favela Serviços de psicoterapia Atividades socioculturais Com crianças Apoio aos heróis da causa animal No território E atividades de formação De redes Além de outras fontes Frentes em desenvolvimento Hoje Prestamos esta homenagem Póstuma como reconhecimento Pelo legado deixado Por David Miranda Um líder que não se cagou Diante das adversidades Mas que enfrentou os desafios Com dignidade e resiliência Que em sua memória Continue a nos guiar E a nos inspirar Seguir lutando Por um Brasil mais justo Solidário e inclusivo A medalha Tiradentes Hoje concedida Não simboliza apenas a gratidão Mas também o compromisso De manter vivo O exemplo e o legado De David Miranda Em nossos corações E em nossas ações Que a luz que trouxe Ao nosso país Que a luz que ele trouxe Ao nosso país Continue a brigar E que seu espírito De justiça E amor ao próximo Nos fortaleça Em nossa contínua busca Por um futuro melhor Para todos Que o deputado federal David Miranda Seja lembrado Não apenas por suas palavras Mas sobretudo por suas ações Por seu impacto positivo Na vida de tantos brasileiros Receba De onde estiver O nosso querido David Miranda Esta homenagem Com todo o nosso respeito Admiração e saudade Que seu legado Nos inspire e perdure Gerações futuras Muito obrigada David Miranda Presente Quero saudar Nesse momento A presença De Gilmar Miranda Irmão do nosso Homenageado A presença De Josi Miranda Prima do nosso Homenageado A presença De Júnior Primo do nosso Homenageado Danilo Nunes Primo do nosso Homenageado Gustavo Henrique Sobrinho do nosso Homenageado Milena Torres Nora do nosso Homenageado Viviane Santos Tia do nosso Homenageado Marlúcia Miranda Irmã do nosso Homenageado Cainan Machado Assessor da Vereadora Tayaná De Paula Do município Do Rio de Janeiro Pedro César Presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro Do PDT Luiz Serafim Subsecretário De Trabalho Do município Do Rio de Janeiro Patrícia Félix Consegueira Tutelar Tiago Veras Assessor do Ministro Carlos Lupe Ministro da Previdência Thaís Moura Secretária Adjunta De Turismo Esporte Lazer De Cabo Frio Tânia Mara Presidente Do PDT De Magé Elma Serqueira Diretora Do PDT Diretório Estadual Do Rio de Janeiro Leonardo Lupe Vice-presidente Da Fundação Leonel Brizora Maria José Silva Presidente Da MT Carioca Do PDT Linis Ramos Coordenadora De Portos Projetos Instituto Dave Miranda Francisco Asselmo Miranda Diretor Da Rope Jéssica Miranda Diretora Da ONG Crescer E Ciro Darlan Advogado E nosso Querido Desembargador Nesse momento Convido Para ocupar A tribuna O nosso Companheiro Doutor Tiago Velas Presidente Do PDT Diversidade Diretório Estadual Do Rio de Janeiro Do PDT Para fazer Em nome Dos seus Companheiros Do PDT Uma saudação Nesse momento Não, não Pode esperar um pouquinho Boa noite Boa noite Boa noite Deputada Marta Rocha Nossa Presidente Do PDT No Rio de Janeiro Grande liderança Do nosso Partido Boa noite Glenn Boa noite A todos Os filhos A mãe Do nosso Homenageado E também A vereadora Mônica Benício Nós Estamos No mês Do orgulho LGBT E Acho que O momento Dessa homenagem Deputada Marta Não poderia ter sido Mais oportuno Porque acho Que o orgulho É a palavra Que todos Nós temos Do nosso Companheiro David Orgulho Da sua Trajetória Orgulho Da defesa Intransigente Dos trabalhadores Das pessoas Em situação De rua Dos policiais Militares Dos profissionais De segurança Pública Ele não fazia Distinção Ele defendia A classe Trabalhadora Mais honrada E mais sofrida Desse país Não tenho dúvida Que David De onde estiver Vai receber A sua homenagem Da deputada Marta Da família Do homenageado E também Dos nossos companheiros Do PDT Com muito carinho David Motivou E continua Motivando Muitos jovens A entrar na política Jovens Por exemplo Da fundação Leonel Brizola Companheiro Léo Lupe Companheiro Pedro Companheiro Mateus Faço um agradecimento Também A todos os Companheiros Do PDT Diversidade Que aqui estão Eu tenho Muito orgulho De ter sido Parceiro De ter sido Companheiro De partido De uma figura Como David Miranda Uma figura Que enfrentou Dentro do Congresso Nacional Todas as Dificuldades Que uma pessoa LGBT Pode sofrer Pode ser Atingido Dificuldade De um governo Que graças a Deus Não é mais Parte desse País Pelo menos Do ponto de vista Da eleição Formal De um governo Autoritário De um governo De retrocessos E ele representou Muito bem Os compromissos De Brizola Do PDT Do trabalhismo Do respeito Aos direitos humanos Ele que estudou Num CIEP Deputada Marta Que foi cria Do Jacarezinho E da política Pública Mais benevolente Mais Digna Da educação Pública Até hoje Vista nesse País E é esse Legado É esse Respeito É esse orgulho Que nos motiva E continuará Nos motivando Dia após dia Nós seguiremos De cabeça erguida Lutando por uma sociedade Mais justa Mais digna Mais igualitária Com mais direitos E com menos E com menos retrocessos Sem dúvida David Miranda Nos representa Nos representa E nos orgulha Nos inspira muito Nos inspira muito Nos inspira muito Portanto David Que você receba Essa mensagem carinhosa Apenas de um companheiro Que durante um tempo Teve o grande privilégio De conviver com você Muito obrigado Pelas suas lutas Muito obrigado Pelas suas defesas E nós seguimos aqui Com teu legado Com as tuas bandeiras Em respeito A tua memória Firmes Lutando por um Brasil E por um Estado Mais justo Mais igualitário E com menos desigualdade Muito obrigado Deputada Marta E gostaria apenas De consignar Que apenas uma pessoa Com a sua Elevação espiritual E com a sua Elevação pessoal Poderia protagonizar Sem dúvida Para a família Do homenageado Um momento Que vai ser Muito emocionante E que a gente Vai guardar Por muito tempo Nas nossas mentes E nos nossos corações Muito obrigado Convido Para ocupar A tribuna E fazer A sua Saudação A excelentíssima Senhora Vereadora Da cidade Do Rio de Janeiro Vereadora Pelo pessoal Vereadora Mônica Benício Boa noite A todas as pessoas Presentes Em nome Da Presidenta Nesse momento Deputada Marta Rocha Gostaria de agradecer Essa homenagem Não só Ao deputado David Miranda Mas ao grande amigo Que de muitos Aqui Teve uma passagem Meteórica Pela vida Alegrando Contribuindo Em especial Também cumprimentar Essa família Que era do David Também é minha É um momento Sem dúvida Nenhuma Muito importante Conversava Com a deputada Marta Quando a gente Chegou Falando sobre O reconhecimento De um momento Como esse David Sempre foi digno E merecedor Da medalha Tiradentes Assim como Também lá na Câmara Entregamos a medalha Pedro Ernesto A maior honraria Do município David Na sua atuação Política Enquanto Um homem Humano Que devotou A sua vida Não só Na sua trajetória Política Mas o seu corpo Como uma ferramenta Política A serviço Do bem comum Da construção De uma sociedade Mais justa Menos desigual Porque entendia Na sua trajetória De vida E no seu corpo Muitas das opressões Pela qual Ele lutava Para combater O David Fez a política Com afeto Mas não era Uma política Do afeto De um sentido Romântico Era uma política Feita de se afetar Com a dor do outro Se afetar Com as injustiças Que ele observava No mundo E queria transformar David não precisava Da política institucional Para ser um grande homem Já era da sua natureza E abriu mão De muitas coisas Pessoais Para se devotar A construção Da política institucional Porque entendia Que essa era Uma ferramenta Importante Para diminuir As desigualdades E as injustiças Do mundo Fez feitos Na política institucional Sem dúvida nenhuma De grande contribuição Para o município Do Rio de Janeiro Enquanto vereador E também Para todo o Brasil Enquanto a sua atuação Enquanto deputado federal Mas É bem verdade também Que um dos maiores feitos Que o David Fazer Foi a concretização A transformação Da sua família Que era também Para ele Um marco Da sua própria política Porque não se furtou Em ser um exemplo De vida E inspiração Por consequência Para muitos meninos Negros Do Jacaré Muitas populações LGBT E todos aqueles Que podiam olhar No David E se inspirar Por algo Que estava refletido Ali na sua vida E no seu corpo E que ele Usava como Uma transformação De inspiração Para que aqueles Que estivessem Em lugares de opressão Pudessem entender Que existia Uma alternativa Diferente Da precariedade Que existia Uma diferença E um mundo A ser conquistado Que não era Só sobre a ótica Do Estado Na violência E na opressão Sobre o racismo Sobre as desigualdades E a violência Que é produzida Dentro da favela Ou sobre A LGBTfobia Então David Foi um exemplo De pessoa David foi um exemplo De parlamentar E sem dúvida nenhuma Deixa um legado Para nós Para todo o Brasil Porque legado Não é só o que se deixa Mas também o que se leva adiante E essa família Que não se furta também Em dar continuidade A sua memória Com o Instituto David Miranda Tocando tantas pautas Que era do David Mas também É sem dúvida nenhuma De todos os defensores De direitos humanos E daqueles que defendem A democracia Então que a gente Possa seguir Celebrando a memória De David Miranda Que foi um legado Que foi um legado De amor De alegria De resistência E de esperança Na possibilidade Da construção De um mundo Diferente Desse mundo Perverso Que atravessou A sua vida De tantas formas Mas que ele nunca Sucumbiu Ou se curvou A violência Pelo contrário Teve a ousadia De ressignificar Com coragem E ousou ainda mais Mesmo com todas As violências Que atravessou Ser um exemplo De esperança E de resistência Porque entendia Que representatividade Importa Aprendi com o David Que você pode Não querer incidir Sobre a política Mas a política Vai sempre incidir Sobre você Porque ela está No preço do pão Ela está no preço Do gás Ela está no transporte E o David Entendia essa realidade Da sua própria experiência E queria transformar Como foi dito aqui Pelo companheiro anteriormente Para toda a classe Trabalhadora David entendia A defesa Dos direitos LGBTs Em todas as suas siglas Porque por mais Que seja específico Cada corpo e cada luta A luta que atravessa O corpo LGBT Contra a LGBTfobia Ela é de alguma forma Unificada E por isso Ele não se reivindicava Um homem gay no parlamento Mas uma pessoa LGBT O que David Deixa para mim Como memória de política É o seu legado Da coletividade O seu legado Grandioso Dessa política Que se deixa afetar Para transformar o mundo Parabéns Muito obrigada Deputada Marta Rocha Por essa homenagem A essa família Incrível Que continua levando O legado de David Miranda Através do Instituto Obrigada Peço atenção de todos E de todas Para assistirmos ao vídeo Em homenagem Ao deputado federal David Miranda Você tem medo? Tenho medo Mas nesse momento Que a gente passa E eu vendo Da minha jaíza Você acha que nesse momento Que minha companheira Foi assassinada A gente não encontra Resposta Que o Jean Teve que sair do país Porque ia ser assassinado Por causa de tantas ameaças Eu vou dar um passo Para trás Jamais Eu vou dar um passo E eu vou dar um passo E eu, quando eu saí de casa, eu passei fome, com medo do lixo. Sabe o que é passar o Natal? Você ter que ir lá no Ceasa pegar resto de fruta para você colocar na sua mesa. As pessoas catando hoje osso no meio das ruas. Qual é a realidade desses parlamentares que estão lá? Qual é a realidade da política nesse país que não vê a situação real dessa população? Qual é a realidade das ruas? Qual é a realidade das ruas? Em que momento, eu estava, tipo, realmente, com medo de me acontecer. E eu estava... Você entende? Eu estava, por 8 horas, sem falar com alguém fora do mundo. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eles estavam me envolvendo. Eu estava me envolvendo. Eu estava me envolvendo. mais stop in this country under that terrible law. Glenn Greenwald, I want to turn to a new project you're involved with in Brazil. It's a new type of animal shelter. You created with Rio de Janeiro City Councilman David Miranda. We must always remember that caring for animals is a critical factor in public health. If you care for animals, there is better treatment for society generally. It's a new type of animal shelter. 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 We did better teaching them. We had the incentive for everyone from the family. But we didn't have the best options. When we got serves, at least for me, when I saw David expecting big things, I realized that it's possible. Tchau, né? Amém. É chegado o momento da entrega da medalha Tiradentes, ao reconhecer os relevantes serviços prestados pelo deputado federal David Miranda, em memória, não só à nossa Casa Legislativa, como também nos territórios onde ele teve a oportunidade de atuar e viver. Convido o Sr. Glenn Edward Greenwald, viúvo acompanhado dos seus filhos, para receber essa honraria. Obrigada. 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 Peço a todos que de pé possamos aplaudir David Miranda. Obrigada. Aplausos. 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 Com a palavra, o esposo do nosso homenageado, Glenn Greenwald. Boa noite a todos. Aplausos. 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 enorme, primeiramente como um orfão, depois sendo acolhido pela mãe Eliane e todas as pessoas da família. Acho que isso deixou o David especial no mundo político. Tem muitas pessoas que podem falar sobre pobreza, sobre desigualdade, sobre oportunidade, mas David tinha essa experiência, essa vida e essa comunidade dentro dos ossos e sangue do David. Ele não falava sobre desigualdade, falta de oportunidade, sofrimento de classe, como ideias abstratas. Isso era o que David era como uma pessoa. E tudo o que ele fazia foi realmente nunca sobre autopromoção, ou com ambições da carreira, nada foi isso. Tudo o que ele fazia foi porque ele queria criar oportunidades para aqueles que cresceram e estão crescendo do mesmo jeito que ele cresceu, do mesmo jeito que ele enfrentou tantas coisas injustas na vida. E tudo o que ele falava, tudo o que ele fazia foi completamente genuína. e eu acho que essa medalha e a vida do David, o legado do David, não é só importante para a nossa família, o mundo político, mas também para o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tudo. Porque o que ele representava é que mesmo com todas as coisas injustas e todas as faltas de oportunidades, que uma pessoa que nasceu como ele, que cresceu como ele, que ele conseguiu superar tudo isso para chegar nos lugares onde ele chegou, com tanto impacto que ele tinha, é uma inspiração para todo mundo nessa cidade, o estado que muitas vezes está recebendo a mensagem que não consegue fazer tudo, que seu lugar está muito limitado e o David mostrou, não comparável mais com a vida dele, que isso é uma mentira, que todo mundo tem essa capacidade de fazer tudo na vida, que não é nada sobre isso é seu lugar, isso é seu lugar, mas o mundo era o lugar do David. Ele falava exatamente do mesmo jeito com as pessoas mais humildes do que ele falava com presidentes e bilionários e poderosos, na realidade ele estava mais agressivo, mais assertivo falando com as pessoas mais poderosas, ele nunca foi intimidado por ninguém, porque ele sabia que quem é rico, quem é pobre, quem tem poder, quem não tem poder, muitas vezes é o resultado da origem da pessoa e tem muitas pessoas que não conseguem avançar ou ter as coisas que eles merecem simplesmente por causa da falta da oportunidade e quando eu penso do David falando sobre coisas políticas sempre eu lembro do discurso que ele deu muitas vezes quando ele disse quantos Beethovens, quantos Einsteins, quantos filósofos o Brasil perdeu com essa desigualdade e a falta da oportunidade e tudo que ele fazia foi com um objetivo de melhorar a sociedade criar oportunidades para pessoas que estão faltando e melhorar a vida das pessoas mais necessitadas porque ele nunca esqueceu a origem dele muito pelo contrário ele abraçou essa origem dele e sempre fazia parte do David e ele estava muito orgulho sobre isso nunca queria fugir queria abraçar e lembrar de onde ele vem porque ele sabia que isso vai guiar ele no todo trabalho na toda vida na vida da nossa família tudo isso foi baseado nos mesmos valores que formaram o David na vida pessoal na vida da carreira em toda parte do David então acho que essa homenagem aqui essa medalha é um tributo para esse impacto enorme que David tinha e acho que estamos muito honrados eu sei que David estivesse aqui ele seria muito honrado porque ele realmente amava essa cidade esse estado e todas as pessoas que estão morando aqui também então queria mais uma vez agradecer a deputada Marta Rocha e também todos vocês para partilhar esse momento tão importante na nossa família e para os amigos de David muito obrigado quando nós ouvimos a história do David a gente fica imaginando o que é ter sido um menino órfão de uma mãe solo que faleceu em virtude de um câncer mas eu acho que a história do David também merece ser lembrada pela figura de uma mulher tão importante que é a dona Eliane Miranda então eu quero nesse gesto trazer o abraço de todas as mulheres que estão presentes nesse plenário e que entendem o quanto a senhora foi importante naquele momento tão doloroso para o David e parte dessa história sem dúvida nenhuma vai ser contada também pelo seu olhar então muito obrigada por a sola ter trazido para nós com seu amor com seu afeto essa figura tão importante que foi David Miranda nas nossas vidas Obrigada Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todas e todos, agradecer aos nossos convidados, familiares, amigos, e reiterar nosso respeito e admiração pela trajetória do nosso querido companheiro, deputado federal David Miranda, que nos brindou de uma forma muito especial nossas vidas e toda a trajetória de sua vida pública. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para a realização desse evento. Então, tenham todos uma boa noite, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada. 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 Obrigada.